Fala moçada, mais um vídeo aqui no canal, primeiro vídeo de 2020, 22 né? 22, até o último vídeo eu falei 23, mas primeiro vídeo de 2022 oficialmente E trouxe para mostrar para vocês uma lanterna aqui que já estava para chegar E chegou agora, eu não conheço e eu vou mostrar para vocês como que funcionam essas lanternas São lanternas para pistola, a maioria delas, dá para colocar na Egg? Cara, dá para colocar, mas o acesso dela é mais fácil para você colocar em uma pistola Ela é uma lanterninha pequenininha, essa aqui é a PL Mini Eu vou colocar na mesa aqui, fica mais fácil de mostrar Olha nela aí, essa é a PL Mini Essa lanterninha, ela tem 600 lumens E eu vou tentar plugar ela ali na nossa pistola Vou botar até a luva aqui, para ficar melhor para vocês visualizarem Deixa eu colocar aqui na pistola A lanterninha é preta E segura O que eu achei legal dessas lanternas é que ela possui esse trilho aqui Você colocou, você consegue fazer essa regulagem aqui de distância Porque o ideal é ela ficar encostada aqui no nosso guarda-mato A gente tem a lanterna encaixada e para ativar ela no dedinho aqui você consegue ativar O próprio dedo, você vai ativando Deixa eu mostrar ela ligada aqui Essa aqui já não é a mais forte, essa aqui tem 600 lumens Vou mostrar para vocês a lanterna de 120 1.120 lumens Essa aqui é uma de 600 da outra cor, ela é uma TAM Você tem uma pistola TAM E tem essa aqui que é a mais forte De 1.500 Vou mostrar primeiro essa aqui em funcionamento Para vocês terem uma noção Da força Ela não chega a ofuscar 100% a câmera Mas já é uma lanterna Pequenininha, mais portátil Para você entrar no CQB E essa lanterna fica muito discreta na pistola Existem coldres para você conseguir já encaixar a lanterna A lanterna, a pistola junto com a lanterna E ter um saque rápido aí para você, caso precise, utilizar uma lanterna à noite Não só para o airsoft, isso aqui também para o uso do dia a dia Fica muito bacana Tirando aqui a lanterna Eu vou abrir essa de 1.500 aqui que eu fiquei curioso Essa de 1.500 ela vai cegar Olha, o encaixe dela na mesma pegada também Com trilho 20mm Picatinny Fogou Aqui Ela está pronta para ser montada Colocou Vamos fechar Vamos fechar A nossa trava E Cara, sem nenhuma folga Lanterninha Show de bola Para acionar A gente tem o acionador aqui De um lado E do outro Ela possui Essa aqui só possui um modo Porém A gente tem uma outra ali que ela tem laser Que você consegue deixar dois modos E ela tem aqui, no máximo, 1.500 lumens Alcançando aí 280 metros Já é uma lanterna que tem um foco Ela é focada Ela vai jogar mais longe Diferente dessa aqui Que ela ilumina o ambiente Então ela vai abrir mais Na hora que você aperta aqui Deixa eu ligar ela Na hora que você aperta Ela abre mais Ela não tem Somente o foco Diferente dessa aqui Que ela vai aparecer Só um pontinho lá Ela vai ir aí A 280 metros Essa aqui 130 metros Mas também, velho Vou dizer Ela é muito forte Dá para ver os dois focos ali Mesmo sendo uma lanterna Essa aqui Mesmo sendo Uma lanterna Que tenha mais lumens Tenha mais força Essa aqui Para o ambiente mais próximo A menorzinha Vai atender também Super bem Deixa eu tirar Essa aqui Vamos abrir essa outra Que já tem laser Eu gostei muito dessa Aqui, olha Ela já é bem mais robusta Uma lanterna Olha, que doida Lembra bastante Esse outro modelo aqui Que é Esse modelo de baixo É o Bal Bal DR, né Bal DR RL E essa de cima aí É uma PL Pro A gente tem duas lanternas Diferentes A diferença dessa aqui É que ela possui Esse laser Essa aqui Já não tem o laser E a seleção do laser É bem simples Antes de você utilizar A lanterna Você já escolhe aqui Se você vai querer Só a luz da lanterna A luz da lanterna Mais o laser Virando aqui Luz da lanterna Mais laser E aqui Somente o laser Então vai te auxiliar Na tua visada Vamos tirar aqui Vamos ver se ela está com bateria Está com bateria Já tem uma força Muito foda Eu estou achando Que essa de 1500 Ela está com a bateria fraca Porque Essa aqui Com 1120 Buscando em 240 metros Ela já tem Uma força bem maior Então pode ser A bateria Dessa outra aqui Que não está fazendo Ela ter uma Qualidade Tão absurda Assim Porque A lente É basicamente A mesma A lente E o LED São basicamente Os mesmos Colocou aqui E Travou Já tem A Olight Instalada Na nossa pistola Com Um clique aqui Clicou uma vez Ela vai ficar ligada Vamos colocar aqui Com o laser junto Lanterna e laser O laser Fica muito apagadinho Mas dá para ver ele aqui Fica muito Apagar Deixa eu jogar ali Não Consigo ver Vamos desligar Vamos colocar só o laser Ali a gente já tem O pontinho do laser Para você auxiliar Na visada Então Vai regular aí O seu laser Com a sua alça e massa E Para o disparo Bater lá Onde está o laser Virando aqui A gente tem o laser O pontinho do laser Está lá Na bolinha Eu não sei se vai estar pegando no vídeo Que eu já estou ficando é cego De tanto Olhar para essa luz E aqui Somente a lanterna Cara Eu gostei muito dessa Porém Como eu gosto de pistola Mais compacta No meu uso Eu acredito Que essa light Aqui Vai Auxiliar demais Eu vou Deixar Essa pistola Aqui no foco Então eu vou trocar Dessa lanterna aqui Que é a Balder Vocês estão vendo O tamanho dela Na mão Junto da pistola E agora Eu vou colocar a menorzinha E agora Com a PL Mini Uma lanterna Muito mais discreta Como vocês estão vendo A pistola Fica Bem mais Compacta Diferente Dessa outra lanterna Aqui na frente Que vai chamar Muito mais atenção Vai travar muito mais Se você tiver um coldre Para utilizar com a lanterna Essa aqui Vai ser A que vai ser Mais portátil E o acionamento Dela também Bem legal Não sei se está dando Está cegando aí Entrando no CQB E essas aqui São as lanternas O light Existem vários modelos Dessa lanterna Lanterna um pouco maior Com a força Que você desejar Para mim Para o meu uso Eu achei Essa PL Mini aqui Muito boa Uma lanterna Muito compacta Que vai atender Super bem aí As exigências Do CQB Porque as vezes Você está num jogo Diurno Mas na hora Que você entra Num CQB Mais fechado Você vai precisar De uma lanterna Para te auxiliar Eu não sou muito De usar lanterna Porque eu acho Que denuncia a posição Mas É sempre bom Você ter uma lanterninha Aqui Porque você precisa Olhar para onde Você está indo Então você está Num local Que você nunca jogou Que pode ter Vários perigos Aí As vezes você dá Uma ligadinha Na lanterna Rapidão Só para você ter noção Para onde você vai Eu acho que é Super válido E essas lanternas Aqui Eu gostei demais Se você também Curtiu Mete o dedão No like Se inscreve No canal Segue a gente Nas redes sociais Que esse ano Vai vir muito Vídeo foda E está rolando Uma rifa Da minha MSR A minha Sniper Personalizada O link está Aí na descrição Se quiser participar 20 conto Mais barato Que duas cervejas Duas cervejinhas Que você deixa De tomar Aí você pode Ganhar uma Sniper De 8 mil reais Tá maluco Que é manada Porra Tchau 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 Tchau